O acesso ao financiamento tem sido o grande desafio das federações desportivas cabo-verdianas e as que foram criadas mais recentemente ficam muitas vezes dificultadas de dar os primeiros passos. Existe ainda um fluxo financeiro informal ao nível desportivo em Cabo Verde, faltando entender o desporto como uma mais-valia, essencial ao desenvolvimento. A federação vive com um pequeno subsídio da Federação Internacional, que dá apenas para o funcionamento realmente. O que recebemos até agora, o que temos até agora é graças a essas organizações, a Federação Internacional de Esgrima, a Federação Italiana de Esgrima e a Associação de Amizade Itália-Cabo Verde Criolita. Sem recursos públicos, praticamente nenhum, daqui a Cabo Verde é muito complicado. Eu sempre disse que a sociedade precisa se organizar para a prática do desporto. Já que nós temos o crime organizado, por que as pessoas de bem não podem se organizar para a prática do desporto? Obrigado. Obrigado.